Qual a diferença entre ruído ocupacional e ruído ambiental? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Angelo Santos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é uma avaliação de ruído ambiental, diferente totalmente do ruído ocupacional, estabelecido lá no anexo 1 e 2 da NR15. Aqui eu estou falando sobre o meio ambiente, o ambiente onde a gente está fazendo o possível ruído e esse pode ter impacto à vizinhança. Eu estou fazendo avaliações nesse estabelecimento hoje na parte da manhã, à tarde e à noite para verificar a quantidade de ruído ou a quantidade de ondas sonoras que esse tipo de empreendimento, que é uma borracharia, que é um recuperador de pneus, gera para a comunidade no seu entorno. Então aqui a gente tem que fazer avaliações conforme a norma NBR 10151, a última revisão dela é agora em 2020. Então a gente precisa acompanhar e fazer isso com o aparelho, pode ser ele o decibelímetro ou pode ser ele o sonômetro. Essa norma nova estabelece o sonômetro, então a gente tem que fazer essa avaliação, é também exigida pelo CONAMA e pela prefeitura dessa cidade, que com certeza tem uma norma, tem uma lei ou um decreto estabelecendo uma avaliação ambiental e gera-se no final disso um estudo de impacto à vizinhança. E também pode ser uma condicionante ambiental da sua licença ambiental, que é o caso desse empreendimento aqui, onde eles solicitaram que a gente faça uma avaliação, emita um laudo e uma RP, que é uma responsabilidade técnica minha como engenheiro ambiental, que vai trazer esse resultado, mostrando para eles que no período da manhã, no período da tarde e à noite, não houve ruídos acima do tolerável. A gente tem uma tabela estabelecida na NBR 10.151, que fala sobre esse tipo de índice estabelecido para cada empreendimento, vou deixar ela disponível aqui para vocês, para que vocês consultem e façam o laudo. Então é muito importante, essa avaliação, ela difere totalmente do que é estabelecido na segurança do trabalho. A norma regulamentadora número 15, nos anexos 1, que é de ruído contínuo e intermitente, e o anexo 2, que é de ruído de impacto, então essa aqui é de avaliação de um ruído que pode ocasionar problemas para a comunidade e o meio ambiente que ela está locada, que ela está instalada. Então é muito importante que esse tipo de avaliação seja feita, poucas empresas fazem, mas existe condicionante na licença ambiental para a realização e é muito importante quando você tem um empreendimento tipo uma boate, tipo um salão de festas ou um bar, os cais de código de postura podem ir lá e verificar a quantidade de ruído. Então é muito importante você também fazer essa avaliação e ter um laudo mostrando que, olha, eu tive um profissional com equipamento calibrado, certificado, ele me tinha uma anotação de responsabilidade técnica e está aqui o laudo comprovando que as minhas atividades não houveram limites acima do tolerável. Então eu estou conforme a NBR, estou conforme o CONAMA, estou conforme o decreto, talvez, da sociedade. Então é assim que a gente faz, eu estou fazendo aqui hoje, eu vou deixar para vocês aqui depois o resultado disso, no meu grupo em Pelegram, você pode clicar aqui embaixo que é muito importante você se inscrever também no nosso canal Pelegram, Engenheiro Consultor, onde você vai saber um pouco mais sobre esse tipo de atividade, como eu realizo de fato e como eu gero o laudo final para comprovação junto ao órgão ambiental, junto à prefeitura ou qualquer órgão que solicite essa avaliação ambiental que é necessária para comprovar que você não está causando nenhum impacto ambiental, eu falo de ambiental, é do meio ambiente, não é do ambiente ocupacional, da pessoa, que aí já torna-se para a segurança do trabalho, a gente está falando de meio ambiente aqui e assim a gente lauda e comprova que você está ou não causando impacto à vizinhança. Se ocorrer limites acima disso, a gente tem tratativos, planos de ação para mitigar, diminuir realmente a quantidade de ruído naquele ponto, naquele local, então a gente faz uma nova avaliação e apresenta junto ao órgão que solicitou esse tipo de avaliação, ok? Se você gostou, deixa o comentário aqui, é muito importante você sempre fazer em comentários, que é muito importante que a gente pode voltar aqui, comentar, responder para vocês, até mesmo gravar vídeos, que é importante para a gente sempre estar interagindo, beleza? Tchau!